Música Me dava o meu coração e agora vai ser eu Eu vou brincar pra ouçar E pede pra ela vir aqui em casa Eu vou falar pra ela Que eu espero que eu não vá lá Mas eu vou brincar pra ouçar E pede pra ela vir aqui em casa Eu vou falar pra ela Que eu espero que eu não vá lá A minha gente vai lá Música Música